A arte é a esperança. Ação! O que é a esperança? Dizem-me sempre que sou pequeno, mas a minha avó sempre disse que sou alto. E hoje eu concordo. A esperança não só nos torna pesados, mas também nos torna altos. A esperança é um sentimento que alimenta a alma, bastante desconfortável, mas que tem sempre raízes na dor. A esperança é um sentimento. É nós esperarmos um mundo melhor, sermos felizes, não é? E sentirmos que promovemos a felicidade também dos outros. A esperança contou que há sempre algo bom a acontecer. A esperança mora dentro de cada um. Ouça a sua esperança e não os seus medos. A esperança lançou todo o tipo de músicas. A esperança vê os que mais precisam dela. A esperança contou-me que nunca a irei perder. A esperança é uma chama dentro de nós. Que nunca falte esperança de dias melhores. A esperança é uma chama dentro de nós. Foi incrível. Eu diria que esta experiência foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. E é isso. Muito obrigado por ouvirem. Foi muito bom o trabalho que fizemos no Teatro Humano. Foi muito bom mesmo. E eu aprendi uma coisa muito importante sobre a esperança. Aprendi que a esperança é a última a morrer e é ela que nos move e nos mantém vivos. Bom, como dizia o nosso poeta Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. E a nossa alma não foi pequena. Porque trabalhamos em equipe e espalhamos a esperança no coração de cada um. A esperança. A esperança é a última a morrer. A esperança é a única a morrer.